Nossa primeira convidada é uma amiga de longa data já do Quindim, querida, Bruna Karan! Boa noite, boa tarde! Boa tarde, quem é, Manoel? Essa menina, lança todo esse perfume De platina, não dá pra ficar lindo Ao teu amor, que tem cheio de coisa maluca Vem, me dá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou cego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me atesa, me vira de ponta cabeça Me faz de gato em sapato Me deixa de quadro no arco Me enche de amor, de amor Se a menina, lança todo esse perfume De platina, não dá pra ficar lindo Ao teu amor, que tem cheio de coisa maluca Vem, me descola um carinho Vem, me descola um carinho Eu sou neném, sou cego com beijinho Vem, me dá o prazer de ter prazer comigo Me atesa, me vira de ponta cabeça Me faz de gato em sapato Me deixa de quadro no arco Me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume, fala comigo, lança perfume Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar em mão Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca Vem, 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 a meu bem Me destora um carinho, lança, lança Se segue com o pé, vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me enqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quarto no arco Me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume, fala comigo Diga, lança, lança tudo com o pé Vai voce bailar no vivo E lança 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 Bailar no início Lança 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 Lei Lena Dora Abre Abre Pai Demonstrat Aminde Amind